Oi gente, tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, você já sabe né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal menina, vem fazer parte da nossa família. Vamos aprender a fazer aí uma pipoca, aquela doce, crocante, sabe aquela pipoca crocante, gostosa? Hoje eu não vou aparecer, só quem vai aparecer vai ser o Ale, porque a receita é dele. Vou apresentar para vocês os ingredientes e depois eu vou passar a palavra para ele, tá? Aqui nós temos 100 ml, aproximadamente 100 ml de milho de pipoca, duas colheres de sopa de água, 100 gramas de açúcar e um fio de óleo. Desculpa, 100 ml de açúcar e um fio de óleo, mas se você não quiser fazer com manteiga ou margarina, fica ao seu critério, a gente vai usar óleo. Panela e uma colherzinha para mexer, agora vai daí meu amor. E agora vamos para o fogo. Acontece. Pode acender o fogo, né? Acontece. Agora a gente vai aqui, vai por aquele fiozinho de azeite, depois o fiozinho de azeite, agora a gente põe aquelas duas colheres de água, depois a gente põe o milho de pipoca, tá ouvindo? Agora a gente coloca 100 gramas de açúcar. E agora mexe. Agora aqui ó, mexe até com uma calda. Demora um pouquinho para fazer a calda, mas mexe sempre. Até, até ficar escuro, essa calda, até ficar escura essa calda. E quando a primeira pipoca estourar, você já pode pegar e fechar a panela e esperar, mexer, mexer e quando vier a primeira pipoca estourar e deixar a mágica acontecer. e mais ou menos em 5 minutinhos você faz essa pipoca. A primeira pipoca está na hora de fechar. Vai mexendo sempre para não queimar. Agora você abaixa um pouco o fogo. Essa pipoca deve fazer na panela de pressão também. Muita pipoca não. Quando parar de pipocar é que tá bom. Agora vamos ver o que aconteceu. Agora a gente vai transferir para uma forma. Para desgrudar ela. Ficou bom? E está pronta a nossa pipoca. E está pronta a nossa pipoca. Agora vamos ver, vamos levar para ela provar. Bom, gente. Ficou pronta a nossa pipoca. E olha que linda que ela fica. Super crocante, tá? E maravilhosa. Façam aí que você não vai se arrepender. Olha a crocância. É maravilhosa de comer resano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.